Olá, bom dia. Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do Governo Federal desta quinta-feira, 25 de maio. E nós vamos agora direto ao Palácio Planalto conversar com a Thaisa Dias, que tem mais informações para a gente. Oi, Thaisa, bom dia mais uma vez. Olá, Leandro. Novamente, bom dia. Bom dia a todos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a agenda do presidente. Ele já se reuniu hoje com os ministros-chefes da Casa Civil, da Secretaria-Geral da Presidência, da Secretaria de Governo e do Gabinete de Segurança Institucional. Também participou dessa reunião o ministro da Defesa, Raul Jungmann, e inclusive o ministro da Defesa e o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, Sérgio Tchegoem, vão daqui a pouquinho fazer um pronunciamento aqui no Palácio do Planalto sobre as deliberações dessa reunião. Nesse momento, o presidente Michel Temer está reunido aqui no Palácio com o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Rodrigues Martins, acompanhado também de empresários. Às 11 horas, o presidente Michel Temer tem reunião com o presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, Paulo Rabelo. E foi sancionada pelo presidente Michel Temer e publicada no Diário Oficial da União de hoje a nova lei de migração. O presidente vetou alguns pontos desse texto que tramitava desde 2013 no Congresso Nacional. A norma trata dos direitos e deveres do migrante e do visitante no Brasil, regula a entrada e a estadia no país e também estabelece princípios e diretrizes para as políticas públicas direcionadas a essas pessoas. Entre os princípios está a garantia, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade e também o acesso aos serviços de saúde e à educação e ao registro da documentação que permite a entrada no mercado de trabalho e o direito à previdência social. Leandro, é com você. Tá ok, Thais. Obrigado pelas suas informações. E nesta quarta-feira, a base aliada ao governo na Câmara dos Deputados conseguiu aprovar sete medidas provisórias. Entre elas, está a que estabelece o Programa Seguro Emprego, destinado à manutenção de vagas de trabalho em empresas com dificuldade financeira. Outra medida provisória aprovada em plenário é a que define novas regras para a regularização de terras da União ocupadas na Amazônia Legal. E o governo segue em busca da aprovação das reformas consideradas prioritárias para o país, em especial a previdenciária e a trabalhista. A afirmação é do ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Ele e o ministro das Cidades, Bruno Araújo, falaram nesta quarta-feira a empresários do setor de construção civil. Com o tema Superação é a nossa maior obra, foi aberto em Brasília o principal evento do setor da construção na América Latina. Parlamentares, ministros e pesos pesados da economia nacional participaram da abertura. Até sexta-feira, a edição de número 89 do Encontro Nacional da Indústria da Construção vai discutir as inovações tecnológicas na área. Além da parceria entre o Estado e a iniciativa privada para impulsionar os negócios. As discussões vão ser divididas em 24 painéis com mais de 90 palestrantes. O setor da construção no país emprega mais de 2 milhões de pessoas e responde por cerca de 10% da economia brasileira. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, fez um balanço das ações na área no primeiro ano do governo do presidente Michel Temer. Entregamos até dezembro 590 mil unidades, todas elas com os compromissos saudados pela União. Foram contratadas também 330 mil novas unidades habitacionais. Foram 42 bilhões de investimentos com recursos do AGU e do FGTS nesses 12 meses. E agora, nos próximos dias, todos que acompanharam o processo de demandas da faixa 1, estamos retomando a contratação de 170 mil unidades da faixa 1 do programa do Minha Casa Minha Vida e das demais faixas do programa 1,5, 2 e 3, 440 mil unidades. As reformas em tramitação no Congresso, como a modernização trabalhista e a reforma previdenciária, são outros assuntos do encontro. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, disse que o governo não vai parar. O governo federal está trabalhando continuamente. Nós não permitiremos nenhum tipo de paralisia no país. Há grandes desafios, há grandes possibilidades, mas nós não podemos em nenhum momento deixar nos derrotar pelo pessimismo, pelo derrotismo. Muito pelo contrário, temos que olhar para os grandes avanços que nós já fizemos nesses últimos 12 meses e nos encher de energia para continuar avançando. E hoje estamos cada vez mais convictos de que as reformas de que nós necessitamos eram tão importantes na semana passada quanto são nesta semana. Portanto, continuaremos dedicados e empreendendo todo o nosso esforço na aprovação das reformas. Com um investimento de cerca de 200 milhões de reais, serão construídos cinco novos presídios federais para receber os presos mais perigosos e envolvidos nas principais organizações criminosas do país. Para isso, foi aberta uma chamada pública que vai receber sugestões e projetos de empresas da construção civil. O Brasil vai duplicar a quantidade de vagas em presídios federais até o mês de julho de 2018. Para isso, foi aberta uma chamada pública para receber sugestões e projetos de empresas de construção civil. A ideia é encontrar a melhor proposta de preço e prazo para finalização. Trazer transparência, mostrar para essa fatia de empresas que trabalham com construção civil, eles tomarem conhecimento do que nós queremos e nos trazer, eventualmente, novas tecnologias, novos processos construtivos que, principalmente, tragam redução de custo do metro quadrado, rapidez da obra, da conclusão da obra. Vão ser construídos cinco novos presídios de segurança máxima, como esse que está sendo finalizado aqui em Brasília. Cada um deles vai ter a capacidade para receber até 208 detentos. O objetivo das penitenciárias federais é justamente receber presos de alta periculosidade e que precisem ficar isolados. Os estados vão encaminhar os presos mais perigosos para os presídios federais. A ideia é que as novas unidades ajudem a diminuir a incidência de rebeliões nos presídios de todo o país. A medida faz parte do Plano Nacional de Segurança, lançado pelo governo federal em janeiro de 2017, e que tem ações para combater o crime organizado e para a modernização das penitenciárias. A sociedade tendo a garantia de que as lideranças criminosas estarão em um ambiente de confinamento, de segurança máxima, e efetivamente tirando esses criminosos de circulação. E nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho